Bom dia, bom dia pessoal, 23 sábado, 23 de março de 2024 estamos aqui gente, hoje vamos mostrar um pouco da feira de São Miguel gente, isso aqui gente é uma tradição que vem de muitos homens, é a louça, quinta bagila, antigamente a gente não tinha alumínio, então tudo era tacho, panela, pote, aqui faz o jarro, você tem o pé de planta né, faz o jarro, aqui gente, é muito bonito aí ó, tem a louça e tem a miniatura, essas pecinhas que tem, essas arrugas, essas lindas, aqui pequenininhas, muito bonita, aqui tem o tapioqueiro, isso aí, se quer fazer um tapioqueiro, é uma tapioca, que é muito mais gostosa, então é só vir aqui, ali também tem para fazer a salada, tem de tudo aqui, tem o pote, tem a quartinha, gente, eu vendo isso aqui, eu me lembrei lá da minha terra, já quatro anos eu andei, basicamente tinha muito essa platinha, é isso aí, vamos lá, ali o pessoal está vendendo peixe, vamos lá, peixe, aqui é só uma serra, você já leva seu peixinho todo focado aí, olha aí, hoje é tudo muito bom, amizade, você compra um peixe, tem mais um... Opa, tudo bem? o rapaz é um prazer viu, você e um abraço a toda sua família aí, é, Isamar lá em Brasília, tu ainda está morando em Isamar, é? É, Isamar, um abraço para Isamar, Ah, é tua irmã? É, é, tu está morando em casa ainda? Moro, mesmo carro, pronto, estou aqui comprando peixe, na semana passada com a saleta, é, mas deixa eu falar para você, você não acha ruim não, você ainda está bonita viu? O que? Você ainda está bonita. Eu ainda estou bonita. Lindo! Ah, é, é. Está estragada, está lagada. Não, está nada, ela está nem perto de você. Está brincadeira viu, é um abraço, um abraço para sua irmã lá em Brasília, todos os peixes, o canal TV Zabijão. É, ela gosta. Isso aí, beleza. E lembrando gente, o café do prefeito amanhã lá na Laoa. É, o pessoal, não, vai ser na Laoa, o pessoal vão peçar e vai fazer o café e o prefeito, o peixe vem comer, vem merendar, fica mais fácil de pegar, né? É, mas sei lá, só ir, a Laoa está cheia viu? Obrigado. Gente, se você quiser comer peixe na semana santa, vem para ir, vem comprar. Olha lá, o abaxeia e o peixe fica meio complicado para ele vir. Todo mundo comprando o seu peixinho. E na feira, olha aí, peixe bonito. Muito bom. Ouro mataz, peixe aqui. Muito bonito. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Então, vamos lá, gente. Aqui também da Dona Preta Luceira, gente. A louça dela, tem feito o vídeo aí. O vídeo dela dá muita visualização. O peixe aqui é um artesanato que vende muito exame, muita coisa bonita. Tem uma chaleira. Se você quiser fazer um café na chaleira de barro, tem para vender. Tem uma miniatura também para você enfeitar lá o seu armário. Tem o pote, tem tudo aí. Está uma beleza. Muito obrigado. Panela de barro. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Tudo bom, mulher? Está comprando uma panelinha? Estou comprando uma panelinha. É, porque o feijão feito na panela fica bom demais. Fica bom demais. E passando por dentro. Fica bom demais. Beleza. É o nosso amigo aí, né? Beleza. Aí tem panela grande para feijoada, ó. Não vou mostrar, viu? Os pessoal mostrando aqui. Panela aí, se você quer fazer uma boa feijoada, gente. Aí tem uma panela aí que pega mais de 10 quilos de feijoada. Feijoada para mais de 20 pessoas. E ela está fazendo uma cabequinha em slito de feijoada. Sua mãe? É. E é em slito? Gente, tem um pessoal. Ei, tem um pessoal do comum que está me pedindo para eu ir lá. Fazer uns vídeos lá. Mas eu não sei onde fica. É o local. Dizem que é o município de Coronel Ropessoa. É. Ah, é? Então eu... Próximo é bonito, hein? Próximo é bonito, hein? Próximo é bonito direto ali em Gesso. Pronto. Próximo. Então pronto. Aí para ir até a sua mãe. Procura como? Preta, louceira. Pode ser? Então pronto, meu amigo. Meu amigo, que me acesta aí. Pede para eu fazer um vídeo aí no Umum. É. Umum, gente. Tem os Vieira e o Umum. Vieira não é Umum. Nem bonito. Que aproximado. Então, Umum já é município de Coronel Ropessoa. Se você está no Umum, você sai lá em Coronel. Não é verdade? Ainda ontem eu passei em Coronel. Então, meu amigo. Vou fazer seu vídeo qualquer dia, viu? Depois do assunto tomar mais água, a gente faz a viagem completa. Muito obrigado. E avisando, ela está fazendo uma panela para Easy Hilo de Feijão. Feijoada grande. Olha o pote aqui, gente. Muito bonito. O pote de todo tamanho. Olha aqui a melancia, gente. Bom dia. Tudo bem? É o abaxi, gente. O mamão. Tudo bom, meu amigo? É a manca. Melão japonês. Cebola vermelha. Cebola branca. Abobrinha. Laranja. Uva sem silêncio. Tudo bom? O abaxi, gente. O abaxi, gente. O abaxi, eu acho que o preço dele não está muito ruim, não. Mais ou menos. O preço do abaxi. Quanto é o quilo? R$10,00? R$7,00. R$10,00. R$11,00, né? Você lembra? Está muito bom. Isso aí, gente. É uma fruta muito boa. Pessoas que têm diabetes podem consumir o abacate. Não tem problema. Outra coisa muito boa é a vencer no sábado. A batata doce. Tem muito nutriente. A batata doce é muito bom. Você merendar uma batata doce de manhã é bom demais. Aqui a uva, pimentão, banana prata. Às vezes, maçã legítima, gente. Maçã legítima. Isso aqui. Tem muita maçã aí, mas é só o nome. Mas banana, maçã legítima, é. Você pode postar o nome. Aqui tem a tomate, gente. Tomate a já. Essa uva aqui. E tem semente. Tem a uva branca. E a mandioca. Então, muito obrigado a isso. Por aceitar, viu? Obrigado, meu irmão. É a primeira vez que eu faço vídeo aqui. Vamos aqui, nosso amigo. Se você é fazer uma vá atolada. Você sabe o que é vá atolada? É. Os telamindim, gente. Boa. Você bota ela toda no fogo. Na panela que tem 10 litros. E bota essa mandioca dentro. Aí se chama vá atolada, gente. Muito boa. Agora eu estou aqui na barraca. O nosso amigo Bebê. Bebê, gente. Neto de Leonel. Sobrinho do baixinho do relógio. Ele sempre está aí. Todos os dias com a sua barraca. Quando ele não está. E está na roça trabalhando. E tem o abate, gente. Esse abate. E ele é muito bom, gente. E você compra o abate e ainda leva cimento para plantar. Quando for daqui a dois anos não compra mais, né? Zé de Jair está fazendo prantilha de tudo. Bananeira. Bananeira. Abate. De tudo. Eu quero deixar de comprar. Era o mesmo criar. Era o mesmo trabalhar e produzir as minhas frutas. Bananeira. Estou plantando bastante. Bananeira dessa aqui eu já plantei. A melancia não tem como eu plantar. Porque o pintar é pequeno. Então vamos lá, gente. Tem a tomada. Tem o colorau. Tem o colorau. E o nosso amigo, o Dedé. Ele sempre está aí à disposição. Atendendo os nossos amigos. Mas pode atender o povo. Porque você já está acostumado comigo. Fazendo aqui o seu comercial. Se você está precisando de fazer a sua feira de frutas. Obrigado senhor. Na sombra. Você não vai nem levar sol. Venha ao lado de Denise. Achoeira. E ao lado de Selma também. De Aparimba. Fica pertinho. Todo mundo sabe quem é Dedé. Dedé irmã do bachim. Muito conhecido. Muito conhecido. Neto e Leonel. Oi. E você sabe que aqui na minha barraca. Você é sempre bem vindo. Graças a Deus. Pois é meu amigo. Quantas vezes você passa aqui. Você é bem seguido. É um prazer em receber você aqui na minha barraca. É. Sempre bem vindo. É. É lá na laoa amanhã. Na laoa. Pois é. Aí Dedé. É por isso que quando eu faço os vídeos aqui. Dá muita visualização. Por E. Por E tem a sua atenção. Então o povo está vendo. Eu estou filmando uma coisa. E. Muitas vezes eu estou filmando uma coisa. A pessoa não está nem gostando. Sim. Tem muitas pessoas que eu gosto mais. É. Às vezes não abre nem a boca. Não fala nada. É verdade. Eu gosto sim. Sempre quando chega as pessoas que me procuram. Que querem fazer uma filmagem. As vezes eu sempre estou disponível. É verdade. É. Pessoas que vem fazer trabalho na escola. Vem pegar alguma informação. Que não me alcança. Beleza. Eu me abraço com a mão. Pois é. Tchau amigo. Tchau amigo. Tchau amigo. Meu amigo Geniro. Isso. Tudo de bom meu amigo. Obrigado. Eu acredito que bom está a tua roça. Esse ano eu não plantei meu amigo. Planta ou não? Não. Eu fiz uma pequena cirurgia. Estou. Afastado da roça. Mas está bom viu a roça. A saudade da natureza. Gente. Eu quero mandar um grande abraço ao pessoal. Eu andei essa semana passada. Eu saí quarta-feira de casa. E eu estive em Jaquaribe. Limoeiro do Norte. Flores. Rússia. Jaquaruana. Astanhão. Na barragem. Estive lá. Fiz vídeo lá na barragem do Astanhão. Fiz um torneio de vídeo aí. E hoje está saindo daqui a pouco. Quatro pessoas da minha família. Para vir o aniversário da minha filha. Eles vão assistir o afezão do prefeito. Lá na Lagoa. Tudo bom meu amigo? Tudo bem. Beleza? Beleza. Meu amigo. Então pessoal. Eu estou falando. Eu visitei meus amigos. Meus amigos. Meus familiares. E hoje eles vão vir para me visitar. Passar os quatro dias na minha casa também. Não é o certo? É. Lá eu fui muito bem recebido. Então eu recebi ele lá. E foi possível. Se eu puder fazer. Eu faço. Tem um que diz. Dormir na área. Não gosta de dormir. Pois lá a rede já está armada. É isso aí pessoal. Meu amigo. Bebê. É um prazer muito obrigado. Estar com você. Hoje eu não estou comprando nada. Eu estava viajando. Aí eu tinha feito umas compras lá. Mas é hora a gente vem aí. Tá bom? Beleza. Sempre bem vindo. E se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver. Ontem também. Pronto. Se chegar com dinheiro. Leve. Se chegar sem dinheiro. Também leva. Se credo por perto. E você é o boticário. Boticário. É o bom. É na sombra. Você faz uma barraca boa. Gente da Bé vende de tudo viu. Se quiser um boné. Se quiser uma rede. Se quiser uma coberta. Ele tem de tudo. Meia. Tapa de colchão. Tapa de colchão. Tem o chapéu. E tem um ali que eu vou comprar. Eu já vi ele. Eu estava procurando. Esse que está embaixo desse aí. É. Trai no seu preço. Se combinar ou compro. E se não combinar ou compro também. Sai na minha amiga ou compro até por um preço maior. Esse aqui é de vinte e cinco. Mas para meu amigo eu vou fazer vinte reais. Vinte reais. A hora. Vem ser um artão. Mas pode. Eu posso. É a hora de deixar ele. Pronto. Beleza. Qualquer hora que você passar aqui. Gente. Eu já upei três chapéus desse. O berradeiro. Eu dei lá em Russas. Pessoal acha bom. Eu ia passar na limonha do Norte. O cara falou. Seu Zé A1 der. E tem chapéu para vender. Em São Miguel Rio. É muito longe. Eu disse. Eu dou chapéu para você. Esse chapéu é bom. É bom demais. Quem passou na minha barraca ontem. Foi o Damião. O seu filho. Damião né. É. Pré Andalta Vereador. Se Deus quiser nas eleições de 2024. Tudo bom meu amigo. E o senhor mora aonde. Eu moro no Odé Aguadão. Olho da Aguadão. Eu vou lá direto menino. Agora eu vou. Ele é Olho da Aguadão. E mora a família Bill. Você vai lá no Ceará. Você ouviu o filme dele. Você riu. Lá no Ceará. Ah. E é meu amigo rapaz. Clóvis. O cabelo mais rico. É meu amigo Clóvis. A filha aí filmando. Clóvis de Ornelio. É. Muito bem. O homem que dirigiu. Caminhão Chico Pedro. Eu vi uma história. E um dia teve um negócio para remover o caminhão Chico Pedro. Que estava em uma aragem. Ninguém possuiu. Aí ele chama Rovis. Aí Rovis removeu. O caminhão ainda está lá. O fazendeiro aqui ó. A vaca dele dá 20 litros de leite. Ele banha ela. Da. 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 É. Soja. Soja o que. Ele dá macarrão. Macarrão. Macarrão e arroz. Opa. A vaca dá 20 litros de leite de manhã. 20 litros de leite. Ele banha com água gelada. Tá certo. Também. Eu vi dizer que ele. Aqui no Pau Branco. 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 Pura acerola. Pura acerola. Aonde eu vi. Aonde eu vi. O meu acerola foi. Aonde? Em Moacir Estevam. Da 40 litros de leite. Ali. Eles dão acerola no Adu. Então beleza. Pois é Milano. É um prazer viu. Aí você viu meu vídeo já. Lá no Ceará. Hein. Você assistiu o vídeo lá no Ceará. Eu assisti. Eu passei a semana passada. Eu tava lá em. Perto da. Jaquaruana. Jaquaribara. Jaquaribara. Eu passei em Jaquaretama. Passei em Astanhão. Eu tive Milão. Na Floresta. Eu fui com a carreta carregada de boi. De boi. 80 boi. Aí o homem. O homem mais ou menos. Tem um. Já tem 60? Eu. Eu tenho um. 64. E ainda tem uma carreta. Abre de boi. Na carreta não. Eu na carreta. Eu trabalho com minha avó. Minha avó tem 80 anos. E trabalha na carreta comigo. Minha avó é rica. É. O açude lá. A metade é dela lá. Ela tá com mil e tantos boi lá. Pois é. Eu acho muito bom. A pessoa. Trabalhador. Que também não tem cirurgia de dizer a idade. Eu fiz 70. Não. Eu não tenho negócio da idade. Fui fazer meu aniversário lá. Já há um ano. É. Realmente. Eu gosto de falar a verdade. Porque. Eu gosto de mulher velha. Com a canela velha. Com a comida boa. Não faz comida boa. Não faz comida boa. Não interessa. Sei lá. É. Oroa. Panela velha. E faz comida boa. É. Um abraço meu amigo. Beleza. É. Até fui mando São Miguel. Aqui. Mas Chico Pedro. Vai Chico Pedro. Chico Pedro. Chico Pedro. É. É. Gente. Avisando. Tem muita gente procurando a fé do prefeito hoje. Mas não é hoje. A fé do prefeito é amanhã na beira da laoa. Porque vai ter a pescaria. O prefeito tem em São Miguel. Isso. Minha fazenda. Dois tratos que estão cortando a terra lá. Estão com nove pessoas plantando lá. Eu estou plantando lá. É. Giz de linho. Estão plantando. Milho. Plantando. O milho que vem de fora da Argentina. Dá oito de espiga. Verdade. Verdade. Agora o quilo é oitenta reais um quilo. É aro. Para você comprar né. É. Para comprar. Agora não tem aqui não. Tem não. Gente. Nesse vídeo. Eu quero mandar um abraço a uma pessoa. Um torneiro meando. Nós estamos na banca aqui. Do dedé rapaz. E nós ainda vamos tomar o café. O café. Muito bem. Muito obrigado. É a banca do irmão. Do baixinho. Do baixinho do relógio. Está filmado você daqui. Ah. Eu fiz um direto aqui. Tudo mais barato. Tudo mais barato. Tudo mais barato. Aqui é. Aqui é 2B. Aqui é 3B. Bom e bonito e barato. E outra coisa. Eu comprei um girmu. A prestação a ele aqui. A prestação. A prestação. A prestação. É. Ele venda a prestação. Os irmãos eu comprei a ele. É. Foi bom. Foi bom. Ele fez em 10 sem juros. É isso aí. Ele manda um abraço ao torneiro lá em Jacuaruana. Meu irmão. Muito bem. Muito bem. Meu irmão. E não perde um vídeo. Jacuaruana. Você conhece tudo. Amioneiro vem. Acostumado. Conheço o Brasil todinho. Todo estado. E até o quarto. Nadal. O Rio Cibre. O Pessoa. Lagoa. Sergipe. São Paulo. Goiano. Anapo. Rio. Tuviara. O Berlaine ali. É. Eu carreguei para Chico P. Uma vez aqui. E. Belém. Do Pará. É. Caminhão. O ano dele. É. É. 71 do Chico P. Quando eu comecei a trabalhar com o Chico P. 71. 71. 71. Esse caminhão está na garagem. Está na garagem ali. Beleza. Só que a família não. Ajeitaram o caminhão. Aí eu boto um caminhão zero quilômetro. Pois está bom. Um grande amigo meu. Lá perto de Milhão. Milhão conhece perto de Betânia. É. Nova Betânia. Muito bem. Conheço tudo. Eu sou taricista há 40 anos. O mais rico de São Miguel fazia você. Que manda nós aqui na feira. Feira grande né. Aqui em São Miguel. É. Você sabe qual é a nossa riqueza? É. A nossa riqueza é o bom humor que nós temos. Nós nunca ficamos com raiva. Zé. Mas você é um grande artista fazer isso. Também. Você é mais que um prefeito quase. Verdade. Você é um prefeito que era você. É. Porque você é um homem que dá atenção a todo pobre. Graças a Deus. Muito obrigado. Meu amigo também. Pois é. 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 Rio Verde. É. 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 Essa BR-116 ela foi concretizada em 1936 saindo de Gi e E até Fortaleza. É. Mas só ela começa lá? Não. É final. A BR-116 ela começa de Fortaleza até o final do estado do Rio Grande do Norte. É. E em São Paulo? Não. No final do Brasil. Do Brasil? É. Não. No Brasil. Ela faz. Ela faz tudo? Ela passa do Nordeste também. Todo? Eu lembro. A C-101 pelo Rio de Janeiro. A C-116 ela passa de Fortaleza até lá. Começa a zero de Fortaleza. É. Vai até lá. A gente... É um abraço a meu amigo Francisco Lima, homem e faz vídeo montado em uma moto de Natal a São Paulo. Muito bem. Todas as BR. Ah, muito bem. Um abraço a meu amigo. É um abraço a meu amigo Francisco da Roça do Nordeste. É. Um amigo São da Roça do Nordeste. A 222 ela começa aqui né? A Leste-Oeste. Ela vai passando em Belém e aí passa em... Ela passa em... É aqui por dentro. Ela vai a 222 né? Começa em Fortaleza. Vai subindo a que chama Belém-Brasília. Belém-Brasília. Ela vai até São Paulo também. Ela vai... Litoral que chama. Aquela que vai... Vai de Mossoró. Vai Recife. Natal. Então é... É deixar... É abraçar toda a família de Ornelio. Eu comprei muita bolacha na padaria dele. Foi rapaz. Nós fizemos aqui. E a bolacha boa. A bolacha lá de Ornelio viu. Então abraça a família de Ornelio. A seus primos. Você tem os primos também. Oronel Rupessor. Família. Tem uma família prefeito lá há 8 anos. Meu tio lá. Foi. Me chamaram para ser prefeito mas não quis não. É Nessi? É Nessi. Nessi rapaz. Irmã do seu pai. Irmã do seu pai. Então azar é seu primo. É primo. Então beleza. Uma família mais rica. Um abraço a toda a família. Um abraço a toda a família. É. Falar em João Rufino. Quero mandar um abraço a toda a família de João Rufino. que são gente boa. Pedro, Vicente e Paulo. Marra, você estava boa. Eu gosto de você. Eu gosto demais. Me vendeu muito a fé viu. Me vendeu muito a fé para eu revender. Você foi um grande homem. Você foi um grande homem. Você apresentou realmente a saída de São Miguel. Você fez tudo. Foi grande amigo da gente aqui olha. Depois eu entrei na rede social. Nosso amigo e filho de Zé de Meton. Zé de Meton. Grande homem. Grande homem. Dormonto. Dormonto. Hoje ele mora ali perto do Cécio. Você tinha bem 500 reis lá naquele tempo né. Eu tinha muito visto. Tinha muito. Quatro santas tarefas de terra eu tinha. Tinha muita terra. Tinha muita terra hoje não tem nada. É. Então gente. É. Aí eu digo assim. Olha o artista. Começo de inverno velho. Quadro lindo. Que aumenta o grau da temperatura. Nuve arreada de o bem escuro. E de todo o ar do céu vem surgindo. Ao longe se vê o relâmpio se abrindo. Parece que o céu vai se incendiar. Escute também o trovão ribombar. Igual estampido de anham na erra. As nuvens se laçam por cima da serra. E desce o ar do acero para dentro do mar. Nosso amigo. Aí filho do nosso amigo. Aí. Homem do Detran rapaz. Ô rapaz. Um abraço. Já fez vídeo comigo. Muito obrigado Dedé. Foi muito bom. Comecei com você. Afim bem com os outros amigos aí. Mas vocês precisaram comprar frutas e verduras. Para uriabanca do nosso amigo Dedé. Irmã do baixinho do relógio. Muito conhecido. Aí ao lado de Denise. Tudo bem? Beleza. Beijo com nós. E as mulheres de oróis. Gente. Eu quero mandar um grande abraço. Saio um fã meu de Natal. Adésio. Marido de Vera. Lá de Natal. Eu subi por alto. Uma pessoa. Uma abeia. O xixô nos meus ouvidos. Só não ir mostrar o rosto. Mas dizem que ele é muito fã meu. Então muito obrigado. Adésio. Eu vou sempre botar a hora. Falar no seu nome. Muito obrigado. Será de Nozinho. Atual. Ah. Rapaz. Da família de Nozinho. Desado de Nozinho. Adésio. Tá certo. Muito obrigado. Gente. É mandar um grande alô para minha amiga. A Damiana. Gente. Quem é a Damiana? Filha de X. É neta de X. Laoa. Agora o pai. Pera aí. Já morreu. Morreu há poucos dias. Tem quantos anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então pronto. Alô aí para a Damiana. Lembra do vídeo que a gente fez. No memorial Frei Damião. Está cada vez mais bonito. Quando você vem a gente vai lá de novo. Estamos encerrando o nosso vídeo de hoje. E na feira de São Miguel. Gente. O vídeo é grande. Mas é porque o pessoal. Sou muito conhecido aqui na cidade de São Miguel. E o pessoal. Ele. Ele. É conversar com a gente. E a gente. Por educação. A gente não pode. É. Cortar o vídeo. Né. Então por educação. Por educação. A gente tem que atender a todo mundo. Né gente. Aí é por isso que eu falo para você. A gente. Às vezes. Não. Mas já tem o vídeo comprido demais. Realmente. O vídeo é muito grande. Mas porque. São Miguel. É uma feira. É muito grande. Então a gente. É mostrar. Todo mundo. É mostrar. E né. E é. Tem. Tem boi. Para criar. Você. Horda boi. Você vem aqui. Leva uma cocheira dessa. Essa aba. Mais nunca. Feita de pneu. Tem de todos os tamanhos. Tem tambor. Tambor cortado também. É muito bom. Tem de tudo aí. Você procura aí. A máquina. E para polverizar. E nesse tempo. Às vezes. Aparece uma laarta né. A bolsinha aqui também. A bolsa grande. A bolsa pequena. A anaria. Para botar no jumento. No boi. A sacola. E a bolsa. Para você viajar também. Tem bolsa de ouro. Na aba fácil não. Viu gente. Essa aqui é. Hoje é a bolsa. Eu estou gravando. É pessoa da família. Da minha esposa ainda. Aí eu nem pedi permissão. Tudo bem. Beleza. E se você quiser sozinha. E gente. Fica perto de Denise. E mesmo na esquina. É. Em frente a. A. O Mercadinho São Francisco. Justamente era um cara. Chico Pedro. É. O mestre Chico Pedro. Você vai encontrar. E tudo. E se precisar. É a panela. Tudo bem. Meu amigo. É a churrasqueira. Churrasqueira de. Alô. É. De ferro. Alumínio batido. Todo tipo de churrasqueira. Você vai encontrar gente. Churrasqueirinha pequena. Se você quiser também. Aqui tem. Essa daí. Custa 180 reais. Mas é uma churrasqueira grande. Então é isso aí pessoal. E vamos lá. Até o anduíte. Para as suas asas. Se você está precisando. E também. Se você precisa de um forão. De uma churrasqueira. Mais simples. Você só vira ela. E. Bota o alvão gente. Muito fácil. Aqui. E a moenda. Para você fazer. O seu alvo de ana. Ela já tem também. Um motorzinho gente. Esse motorzinho aqui. É separado. E um preço. O motor é outro. Mas você. Ela compra os dois. E já monta lá. Em seu bastio de ana. Às vezes você tem uma ana. Que você plantou na sua asa. E você já leva ela. Como se diz. Para beber. Ele. Alvo de ana. E além de mais. Isso aqui gente. É um motor de ralar milho. Está no tempo de ralar milho. Então esse motor. E você rala milho. Muito rápido. É muito ligeiro. Para você ralar milho. Com esse motorzinho. É isso aí pessoal. E vamos terminar aqui. Vamos encerrando. A banca do nosso amigo. Aqui. A batata lá. Do bonito gente. Muita coisa aqui. Cidade de São Nicariano. Gente. Obrigado a todos vocês. Vocês de Jaquaruana. Vocês de Russa. Meu amigo. Juvenal. Jaquaribara gente. O homem. O manda aí. Quando chega. Os barros. Os peixes né. O manda lá. É. Um abraço. Nosso amigo. Se encontrou. Um agente. Fez. É. Estão. De se encontrar. Com a gente. Em Jaquaribara. Estava vindo de Russas. E ele. Iniciou a gente. E a gente. Se encontrou com ele. Lá. Em Jaquaribara. Justamente. Ali no. Astonhão. Passamos na parede. Astonhão. Foi muito bom viu. A viagem. Agradeço a todos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Mas não deixe de assistir. O canal TV. Exato Jato.